Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Capítulo 1. Pesquisando a empresa. Por que fazer uma pesquisa da empresa? Há muitas razões para fazer uma pesquisa aprofundada sobre a empresa que lhe entrevistará. Demonstre o seu comprometimento para conseguir o emprego. Se for uma pesquisa bem feita, existe a possibilidade de a pesquisa ter tomado quantidade considerável do seu próprio tempo. Com isso, você demonstra seriedade e interesse pela empresa. Você terá mais informação que os outros candidatos. Lembre-se de que todos os candidatos convocados para entrevista são provavelmente aptos e capazes para ocupar a posição. Caberá a você provar que fará melhor. Um bom entrosamento da empresa com o seu perfil será de grande ajuda. Demonstre a iniciativa. A pesquisa que você fez e seus diferentes tipos mostrará sua inteligência e tenacidade. Você vai entender a necessidade de preencher o cargo. Quanto mais você estudar a empresa, maior compreensão terá da necessidade que ela tem do cargo e que precisa enfatizar nas suas qualificações para preencher a vaga. Faz você refletir sobre o processo. Um relatório da empresa, por exemplo, poderá trazer informações sobre possível reagrupamento ou contenção no próximo ano. Você quer estar no RH, Recursos Humanos, e ser responsável pelos cortes? A posição para a qual está se candidatando, poderá sofrer com essa redução? Além disso, poderá saber sobre recolocações e serviços essenciais? Será então um bom momento para você mudar? Ciclos à vida organizacional. Todas as empresas passam por ciclos de vidas semelhantes. Ao estabelecer o ponto no qual seu empregador em potencial está neste ciclo, fará com que você foque sua investigação e ajudará a decidir se é realmente onde você quer trabalhar. Startup 1. Evidentemente, trata-se de um novo empreendimento. O desaparecimento de muitas startups e internet trouxe uma má reputação a esse tipo de empresa, mas há muitas vantagens em estar nos primórdios e em poder partilhar o desenvolvimento e sucesso de uma companhia. Startup 1. Tudo começou durante a época a que chamamos bolha da internet, entre 1996 e 2001. Apesar de usado nos Estados Unidos há várias décadas, só na bolha ponto traço com, o termo startup começou a ser usado por aqui. Significava um grupo de pessoas trabalhando com uma ideia diferente que, aparentemente, poderia fazer dinheiro. Além disso, startup sempre foi sinônimo de iniciar uma empresa e colocá-la em funcionamento. Crescimento. Uma startup de sucesso, em seguida, passa por um período de crescimento. A maioria das pessoas que começam nesse tipo de empresa tem em mente, desde o início do projeto, um tamanho ideal ou alcance do produto, embora isso possa evoluir conforme o sucesso. Por exemplo, muitas empresas são limitadas inicialmente por seu capital. Uma pequena empresa de publicidade não pode se dar ao luxo de assumir a conta de uma empresa global. Do mesmo modo, a filosofia de uma empresa de ter o produto à mão pode limitar a produção para um número relativamente pequeno de unidades anualmente. O sucesso do empreendimento tende a resolver ou aliviar problemas de capital, fazendo com que a empresa continue a crescer. Redução. A empresa encontra um obstáculo. O mercado para um produto ou serviço declina. Ou alguém introduz algo novo e mais rentável e a empresa começa a decair. Um bom analista de negócios poderá sugerir formas para ficar de fora disso, como, por exemplo, a terceirização de alguns serviços ou o reagrupamento de alguns departamentos. Mas, normalmente, há apenas duas saídas. Diversificação. A alteração de uma atividade central como resposta a uma necessidade do mercado ou inovação tecnológica é de bom senso para os negócios da empresa. Por exemplo, há alguns anos, uma empresa cuja atividade principal era fazer filmes poderia se diversificar em produzir equipamento de processamento digital. Vários dos grandes fabricantes de aparelhos telefônicos também começaram a fabricar telefones celulares e assim por diante. Uma diversificação bem-sucedida pode significar para a empresa voltar ao seu estágio inicial ou decrescimento. Declínio. Uma diversificação pequena e tardia provoca o declínio de uma organização. Esse processo pode acontecer de maneira rápida ou lenta. O gerenciamento do declínio é também uma opção de carreira que exige habilidade e sensibilidade. Trabalhar na recolocação de profissionais bem-sucedidos, venda ou desativação de edifícios corporativos e liquidação de contas. Os ciclos da vida corporativa e você. Identificar onde está o ciclo da vida da empresa pode ajudar a decidir se ela será boa para você. Se você é jovem, energético e entusiástico, poderá ter uma boa chance em uma startup. Quem se importa se tiver de trabalhar a noite toda, se estará construindo uma grande equipe e um grande perfil profissional. Se você tem responsabilidades familiares, poderá preferir a relativa segurança de uma empresa que está em crescimento. E se você é uma pessoa de ideias, foque o potencial em uma empresa de diversificação. Em pouco tempo, você poderá estar na gestão da empresa. O website da companhia. Parece óbvio, mas uma das maneiras mais fáceis e acessíveis para aprender sobre uma empresa é a partir do seu site. Ele não somente mostrará o quão conveniente ao usuário é a organização, mas também dará uma visão real de como ela é vista no mercado. Verifique as seguintes áreas específicas. Posição no mercado. Temos escritórios em 17 países em 3 continentes. É completamente diferente de nós somos os maiores revendedores do produto X no Rio Grande do Sul. Você precisa saber se está se candidatando a uma empresa de primeira linha, uma multinacional ou algo nesse nível. Essas informações podem ajudá-lo a formular perguntas e identificar as diretrizes que a organização está seguindo. Quem é quem? Uma empresa líder fará uma relação dos seus CEOs, Chief Executive Officer, diretores e outros membros de chefia com suas respectivas áreas de atuação, especialização, expertise e interesses. Você também deve procurar as palestras que foram realizadas, os press releases publicados pela empresa e os lançamentos. Isso pode dar uma visão da dinâmica da empresa. Quantos CEOs são mulheres? Quantos diretores são de meia idade? Homens? Quantas pessoas importantes têm formação acadêmica ou formação técnica sólida? Isso tudo é útil. São informações que o ajudarão a avaliar sua colocação. Vagas. Pode muito bem haver uma página de cargos a serem preenchidos, inclusive o que você está interessado. Confira quantos existem em relação ao tamanho da organização. Este é um indicador de alta rotatividade ou de que a organização está se expandindo rapidamente? É possível descobrir uma vaga que lhe interesse em mais de uma área da empresa. Produtos e serviços. Você pode se surpreender com a gama de produtos ou serviços oferecidos pela empresa. Faça uma busca para saber todas as áreas em que ela está envolvida. Um bom conhecimento sobre isso será muito útil para entrevista. Faça uma busca se há uma área dedicada aos novos lançamentos ou lançamentos futuros, de modo que você passa a falar sobre eles em sua entrevista, demonstrando que você tem interesse e bom conhecimento sobre a atuação da empresa no mercado atualmente. Relatórios à empresa. Informações para acionistas. Isso vai lhe poupar mais pesquisas se este tipo de informação estiver disponível no site. As multinacionais tendem a incluir isso. Empresas menores? Não. Assim, você pode obter um bom controle sobre a rentabilidade, além de crescimento e outras questões que podem ser importantes para decidir se esse é o lugar certo para você. Contatos na imprensa. Se há um link para imprensa, mídia ou jornalistas, utilize-o para fazer perguntas que não estejam disponíveis em nenhuma parte do site. Por exemplo, quantas pessoas estão empregadas em X? Ou, quando é que o CXP10 estará disponível nas lojas? Ou posso comprar diretamente de você? Este é provavelmente o canal onde a maioria das notícias pode ser encontrada. Ética. Pode haver uma declaração sobre ética empresarial, especialmente com companhias de maior porte, ou aquelas que tendem a ter um perfil menor na mídia. Por exemplo, empresas de gasolina vão se posicionar da melhor forma possível à luz do meio ambiente. Muitas empresas locais podem apontar o que fazem pela comodidade. Tais afirmações revelam um compromisso da empresa maior do que simplesmente aumentar os lucros dos seus acionistas. Eventos para os funcionários. Pode ter imagens do piquenique do dia do trabalho ou da confraternização de final de ano. Esse tipo de informação permite que você saiba que a empresa valoriza seus funcionários e suas famílias. Você pode ter um insight sobre o estilo da companhia. Um evento Black Tie para casais envia uma mensagem completamente diferente que uma tarde familiar em um boliche, por exemplo. Pode haver a possibilidade de a empresa não oferecer eventos e sua vida social tende a se desenvolver em torno de seus colegas de trabalho. Nesse caso, é melhor saber logo. Relatório anual da empresa. O relatório anual de uma empresa a seus acionistas é uma boa fonte de informação. Um relatório dará informações sobre fatores como principais realizações do ano anterior. Por exemplo, rentabilidade alcançada em todos os setores ou relatório sobre a implantação de novas instalações na Europa. Cota de mercado e parte do setor. Por exemplo, pode-se conhecer a estratégia da empresa para vencer a concorrência. Nós temos agora 20% do mercado global, em oposição ao nosso maior concorrente que detém apenas 8%. Isso também deve informá-lo sobre as cotas de mercado interno, por exemplo. Fotocopiadoras continuam a ser o nosso principal negócio e a sua produção representa 20% do nosso lucro operacional. Mas as câmeras digitais geram agora 15% do nosso lucro e estão em ascensão. Uma sessão pode mostrar os lucros operacionais de cada território. Rentabilidade de grupos diferentes. Grandes empresas são verdadeiros guarda-chuvas para vários grupos menores e centralizados. Os pontos fortes e a lucratividade desses pequenos grupos provavelmente oferecem um excelente retorno. Isso pode ajudá-lo a ver, por exemplo, que o setor no qual está buscando uma vaga pode ser pequeno, mas rende grandes lucros. Ou que a empresa com grande produção industrial, o expressivo núcleo de negócios onde você quer ingressar, apresenta lucros menos significativos que seus outros setores. Novos produtos e serviços. Você vai encontrar nessa sessão o que foi introduzido e o que vem vindo com o fluxo e vai entrar em funcionamento e se existe realmente um compromisso para pesquisa e desenvolvimento. Estratégia. Os planos da empresa para o próximo ano e provavelmente para os seguintes serão incluídos conforme os acionistas solicitarem informações a respeito dos gastos do seu dinheiro e do retorno que eles provavelmente terão. Há duas áreas em que você pode procurar informação adicional. Se não encontrar o que procura, não será necessariamente motivo de preocupação, mas a visualização desses conceitos indica sinais corretos. O primeiro é qualquer coisa na linha de investimento em pessoas ou treinamento e desenvolvimento. Isto é, essa companhia valoriza seus funcionários e ativamente apoia a formação. O segundo é algo como uma visão de mundo. Isto é, que a empresa leva a sério suas responsabilidades ambientais ou humanitárias. Recortes na imprensa. É uma boa ideia manter um arquivo de recortes das notícias da imprensa sobre as empresas onde pretende conseguir uma colocação. Na realidade, muitas pessoas não fazem isso e você terá de começar do zero para obter um dossiê de material recente da empresa. Mas existem algumas maneiras rápidas para fazer isso. Internet. Excelente ferramenta para economizar tempo. Se você está interessado em colher informações sobre uma companhia de abrangência estadual, nacional ou internacional. Entre e no sistema de busca, coloque o nome da empresa no topo. Vai aparecer uma lista de notícias com a data de publicação. Vá para o site da empresa e procure mais notícias. Digite o nome de pessoas que ocupam os principais cargos na companhia. Lá pode obter palestras orientadoras, fóruns, trabalhos acadêmicos, livros e artigos. Pode obter também informações fornecidas por outras empresas sobre a organização-alvo. Biblioteca. Para obter informações sobre mais empresas locais, tente o site da biblioteca local. A facilidade e a rapidez desta fonte de referência dependem da maneira como os registros são armazenados. Não deve demorar muito tempo para encontrar notícias sobre as empresas locais. Olhe o noticiário da cidade e nos jornais do Estado que tragam artigos relevantes. Se você não tiver acesso à internet em casa, não será difícil fazer essa busca em um computador de uso público. Emissoras de TV e de rádio. As emissoras locais podem ter investigado e feito algumas reportagens das empresas locais, mesmo que não tenham ido ao ar. Ligue para a assessoria de imprensa da emissora e pergunte se você perdeu alguma notícia que tenha sido veiculada sobre a empresa ou empresas que está investigando. Saiba que uma reportagem pode não ter sido exibida por falta de relevância ou justificativas. Durante a sua pesquisa, procure ver a posição da empresa no mercado. Por exemplo, se uma empresa rival fez um grande corte de funcionários, ou a abertura de um novo hipermercado a 32 quilômetros de distância, ou a abertura de uma nova rodovia, ou a fusão entre duas das maiores indústrias da área. Algumas dessas notícias podem ter impacto sobre a empresa do seu interesse. O gerente de linha. Sua melhor opção para obter informações sobre a posição de um setor da empresa é o gerente responsável por ele. Seu nome deve constar no registro de empregados no setor de recrutamento. Caso contrário, para descobrir, você terá de fazer um trabalho de detetive usando muita criatividade. Sua preocupação deve ser encontrar a pessoa certa. Então, faça contato. Perguntas-chave 3. Se a vaga surgiu devido a uma promoção, você pode conversar com a pessoa que estava no cargo até ser promovida. 4. Se for uma nova posição, como surgiu? Expansão rápida, por exemplo, a necessidade de 4 controladores financeiros em vez de 3? 5. Existe alguém fazendo um trabalho semelhante em outro departamento, ou em outra cidade, em uma filial? É possível falar com ele? 6. É uma vaga imediata e real? Ou a empresa está pesquisando a oferta de profissionais ou trabalhadores sem o compromisso de contratar a curto prazo? Departamento de Recursos Humanos É improvável que o chefe do Departamento de Recursos Humanos, RH, tenha tempo para responder a quaisquer perguntas sobre cargo ou colocações. Embora a maioria das empresas públicas ou organizações governamentais tenha como norma manter um setor que disponibilize essas informações a todos os candidatos. Pois o RH está lá para assegurar aos candidatos um tratamento justo e de acordo com a lei, para que se sintam parte da ampla comunidade empresarial. Esse setor está trabalhando para o benefício de todos. O ponto de interação com o RH provavelmente seja na entrevista formal. O atual titular da posição Algumas organizações sugerem que os candidatos conversem informalmente com a pessoa que está ocupando o cargo ofertado antes de assumir a vaga. Se isso não aconteceu, ligue e pergunte se ainda é possível ter essa conversa em off por alguns minutos. O sucesso de qualquer conversa com a pessoa que atualmente ocupa o cargo depende do motivo pelo qual ele está saindo. Promoção dentro da organização Esta é uma boa razão para deixar o cargo e você fica sabendo que a empresa promove pelo mérito e valoriza a permanência da equipe, permitindo... Gostou do trecho do áudio-livro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros! Trazendo vida a seus livros! Tchau! Tchau!